Resolução da questão de número 26 da Unicamp 2021, primeira fase, primeiro dia. Essa é a questão de logaritmo, mas precisamente uma função logarítmica que ele deu aqui, x maior que zero, beleza, que é a parte da condição de existência do logaritmo aqui. Aí ele pede isso, quanto que é f de 1 sobre x mais f de 100x, beleza. Tudo que tiver dentro do parênteses vai colocar dentro da função, concorda? Então se a função é log de x, então aqui vai ficar assim, log do que está dentro do parênteses, que é 1 sobre x. A mesma coisa aqui, ó, não é f de 100x? Então o que está aqui dentro do parênteses é o que vai aqui, vai ficar log de 100x. Eu nem coloquei a base, tá? A base é 10, não precisa colocar. Aí aqui, repare, é uma divisão. A divisão vira log do de cima menos o log do de baixo. Aqui é multiplicação, então vira log de 1 mais o log do outro, correto? Que é o produto aqui, ó. Então vira log de 100 mais log de x. E aqui é divisão, aí propriedade, propriedade dos logaritmos. Feito isso, repare que ficou menos log de x e mais log de x. Então, crac, 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 aí sobra log de 1, que é 0. É log de 1 em qualquer base, é sempre 0. Log de 100, é log de 100 na base 10, hein? É. Quanto que é o log de 100 na base 10? Você não vai fazer 10 elevado a quanto é igual a 100? 2. Então, isso aqui é igual a 2. Alternativa B de Boston. Fechou? Tá aí, mais uma resolução da Unicamp 2021. Show de bola, vamos lá!